A Aurora supõe que Tereza voltou a ter algo com Mariano. Tereza rebate essas acusações e garante que não deu novas esperanças para o bitolado. Martim conta para Tereza que Arthur está atrás dela. A Aurora insinua para o namorado que Tereza jamais fala a verdade. Fernando pede para Luísa morar com ele, mas ela o evita. Regina e Armando conhecem Fernando. Eles vão para a mesa. O casal se atrapalha na frente dos ricaços. Armando deseja tomar uma. Tereza fica morta de vergonha dos pais e tenta contornar a situação. Os velhinhos perturbam o garçom. Armando confunde a profissão do juiz e decide dançar logo com Tereza. Arthur também sai com Regina. O juiz estranha o comportamento da mãe da noiva. Tereza dança com Armando e conta que os pais não sabem se comportar. Regina pede perdão para Arthur. Eles começam a se dar bem. Tereza percebe que Regina está chorando. Ela rodopia com Arthur. Johnny pega uma escada e fala com Patrícia. Ele conta que não tem um teto para oferecê-la, mas promete que vai lutar por ela. Aida e Mariano chegam na festa. Mariano volta a confrontar Tereza e avisa que vai contar tudo o que sabe para Arthur. Tereza exige que Mariano não a delate. Ele percebe que voltou a ser enganado. Ela confessa que o ama e reitera que o amor não sustenta uma relação. Mariano detona Tereza. Ela conta que Arthur não merece sofrer. Mariano chacoalha Tereza e ela exige que ele fique quieto. Mariano decide esquecê-la e sente nojo dela, deixando-a arrasada. Tereza fala sozinha e contém sua tristeza. Esperança e Rubens entram no buffet. O pediatra teme que a Sonsinha encontre Rubens. Hernan pede para Esperança se esconder no banheiro. Aida tenta consolar Mariano e o convida para sair. Ele recusa. Hernan encontra Mariano. Tereza aborda os pais e exige que eles se comportem. Armando despreocupa Tereza. Ele conta para a filha que aprendeu a comer com Martim. Tereza repreende Aurora e ela desconversa. Tereza conta que os pais não param de envergonhá-la. Ela informa aos velhinhos que Martim é funcionário de Paloma. Tereza acha que vai ser alvo dos deboches da loira. Mayra e Genoveva seguem com Rubens. A chifruda vai atrás de Carlinhos. Rubens paquera Genoveva. Esperança flagra os dois e Rubens é agressivo com ela. Esperança afronta os traidores e conta que Rubens é desprezível. Rubens quase mata a esperança. Joana e Heitor fofocam sobre Mariano. Heitor informa que Mariano precisa aprender a se controlar. Hernan reitera que ele está agindo mal mesmo. Mariano não dá caso ao seu superior. Hernan exige que Mariano o acompanhe. Mariano informa que já cumpriu sua missão. Arthur vê Mariano e o desafia. Mariano joga na cara de Arthur que Tereza não vale o que o gato enterra. O professor fica furioso. Aí dá partos dois. Rubens ameaça a esperança e Genoveva fica aflita. Rubens sugere que a ex-amante não o exponha. Ela o empurra e ofende Genoveva. Esperança volta a ser agredida e corre. Arthur conta para Tereza que viu Mariano. Ela finge surpresa. Arthur deseja denunciar Mariano. Tereza se declara para o marido e o beija. Esperança e Genoveva continuam batendo boca no salão. Rubens persegue as duas. Mayra aparece e descobre que Esperança foi amante de Rubens. Tereza desfruta o show. Mayra relembra que conhece Esperança de antes. Tereza continua sorrindo. Mayra exige uma explicação de Esperança. E ela tenta se explicar para Madame que não a perdoa e lhe mete um tabefe na cara. Rubens segura a esposa. Arthur chega. Mayra exige que ninguém a toque, continuando fora de si, ressaltando que Rubens é um marido horrível. A coitada avisa que não vai perdoar o bigodudo. Genoveva segue a amiga. Esperança se desculpa com Arthur e Tereza, que chamam a atenção dela. Ela garante que não queria arrumar confusão. Tereza insinua que a amiga estragou o casamento. Hernan tira Esperança do local. Tereza e Arthur contam que a festa está sendo um fracasso. Tereza reitera para Rubens que não mandou nenhum documento para Mayra e culpa a Esperança pelo ocorrido. Rubens decide procurar a esposa. Tereza volta a inventar para Arthur que é incapaz de prejudicar uma mosca. Mayra fala para Genoveva que bancou a ridícula diante dos convidados. E a Dondoca finge apoiá-la. Mayra deseja morrer. Genoveva a ampara. Mayra conta que Esperança já esteve na porta da mansão e acha que Rubens ficou encantado com a beleza dela um dia. Esperança fala para Hernan que está se sentindo péssima. O pediatra conta que Mariano também estava disposto a cometer uma loucura. Hernan pede para Esperança comer, mas ela não sente fome. Esperança relembra que já desejou a ruína de Mayra. Ela percebe que Mayra é uma boa pessoa. Regina e Armando dançam. Heitor agrada Joana. Martim e Aurora sentem calor. Joana conta para todos que adora dançar e Martim pede a companhia dela. Heitor relata para Aurora que Mariano é obcecado por Tereza. Aurora confessa para o pai que não consegue esquecer o amado. Heitor reitera que Mariano não lhe dá valor. Enquanto isso, Mariano volta para o posto de saúde e fala com Magda. Aida sente ciúmes da médica. Ela tem uma ideia. Fernando rodopia com Tereza e decidem dançar coladinhos. Fernando segura Tereza e surge um clima entre eles. Ela o provoca e percebe que ele está louco para beijá-la. Esperança ressalta que escolheu um péssimo pai para o filho. Ela reitera que Rubem jamais vai conhecer a criança. Hernan sugere que a amiga refaça a vida. Tereza flerta com Fernando e ele informa que Arthur é um cara de muita sorte. Luísa fala com Arthur. Tereza percebe que Fernando está tentando seduzi-la. Ele conta que ela desperta muitas paixões. Tereza conta que sempre foi perseguida por Mariano. Fernando reitera que ela enlouquece qualquer um. Arthur olha para os futuros traidores. Fernando se contém para não beijar Tereza e eles dançam outro ritmo musical. Hernan e Esperança compartilham suas tristezas. Ela ressalta que não pretende voltar a se apaixonar e só quer criar bem o filho. Genoveva não consegue levantar o ânimo de Mayra. Mayra conta que a Dondoca a defendeu, achando que ela é uma ótima amiga. As duas se abraçam. Aida veste a roupa de Mariano e os dois decidem pintar o posto de saúde. Mariano ensina Aida a trabalhar. Regina pede para conversar com Tereza e avisa a filha que quer ir embora. Armando deseja voltar a dançar e Regina evita o marido. Tereza ressalta que os convidados estão olhando feio para Armando. Ele conta que sente muito orgulho da filha. Tereza conta para Joana que Esperança esteve na festa e ela fica chocada. Arthur pede para Tereza jogar o buquê. A descarada reúne as mulheres. Joana pega o buquê de Tereza. Griselda pede para Roberto cantar. Ele pensa em Joana e confessa que está sofrendo por amor. Armando convence Regina a continuar na festa. Martim insinua que Heitor e Joana serão os próximos noivos. Aurora leva o namorado para a pista de dança. Regina fala para Armando que está desconfortável. Ele ressalta que quer evitar falar com os demais. Tereza acha que Joana vai se casar com Heitor. Ela conta que a madrinha também merece deixar a pobreza. Joana pensa em Roberto e Tereza chama a atenção dela. Arthur alarma Tereza. Alguns cantores aparecem e soltam a voz. Todos desfrutam a música. Joana se emociona. Roberto segue cantando. Rubens dispensa Genoveva. Mayra informa ao marido que não quer vê-lo. Genoveva sai. Mayra ressalta que Rubens a humilhou. Ele reitera que também foi exposto. Mayra fala para Rubens que Esperança tinha o endereço da mansão. Ele se faz de desentendido. Mayra também relembra que Esperança atendeu a ida. Rubens fala para Chifruda que caiu em uma armadilha e culpa Tereza por isso, mas Mayra não acredita. Ele segue tentando ganhar o perdão dela e informa que Tereza quer destruí-los. Mayra desdenha da situação. Rubens revela que Tereza é a melhor amiga de Esperança. Ela descobre que as jovens também eram vizinhas. Tereza se irrita ao ver Roberto. Heitor reconhece o músico. Joana dissimula na frente do namorado. Tereza sugere que a Dinda se mantenha firme. Aida tenta beijar Mariano. Ela volta a citar Tereza. Mariano conta que não quer conversar sobre a nova esposa de Arthur. Aida tenta reatar com Mariano. Ele avisa que precisa de um tempo para pensar. Aida se estressa e insinua que o sofrimento é opcional. A Aurora conta para Tereza que precisa ir embora, pois tem plantão. Tereza reitera para a amiga que o casamento foi um fiasco. A Aurora volta a insinuar que Tereza não ama Arthur. Tereza rebate que a Aurora também não gosta de Martim. A Aurora conta que pelo menos não está manipulando ninguém. Roberto perturba Joana e teme que ela não largue mais Heitor. Roberto descobre que Mariano e Esperança serviram entretenimento no casamento. O músico informa que quer reconquistar Joana e ela ameaça bater nele. Mayra segue jogada no sofá. Aida reaparece e conta para a mãe que estava com Mariano. Aida lamenta por não ter desmascarado a rival. Mayra fala para a filha que conheceu a amante de Rubens. Aida descobre que Esperança é amiga de Tereza. Regina avisa a Armando que Tereza não vai ser feliz e ela também vai estragar com a vida de Arthur. Armando defende a filha. Regina continua profetizando o futuro dela. Armando decide confrontar Mariano. Esperança conta para Johnny que foi enxotada por Rubens. Ela insinua para o irmão que merece sofrer. Johnny fala para Esperança que vai protegê-la. Ela conta que quer descansar. Aida chega na vila, grita com Esperança e também dá um bofetão na cara dela, que nem a mãe há algumas horas. Ela a acusa de destruir sua família. Ela reitera que Rubens nunca levou a amante a sério. Esperança chega na casa de Regina e Aida a persegue, a esculhambando. Regina defende Esperança. Aida ressalta que Esperança nunca vai deixar de ser uma qualquer. Ela também critica Tereza. Regina e Armando ficam fulos da vida. Aida ressalta que todas as pobretonas são iguais. Martim vê Paloma aos prantos. Ela avisa a ele que não para de pensar em Arthur. Martim revela para Paloma que Mariano tentou impedir o casamento. Paloma relembra que já viu Tereza com Mariano. Arthur e Tereza chegam em Cancun. Ele prepara uma surpresa para ela. Ela vê a cama repleta de rosas. Os dois juram amor eterno. Arthur deseja transar com Tereza. Mostra- britânica importante é o momento que mudou antes de apresentar ela. Ferraram ao秩idades da Antioquia real. Eu aprecio muito antes. Eu pleasurei Beliar. Eu desculpe colou. Eu desculpe colou.